Quando a gente está focando em muitas coisas, a energia está se dispersando em muitas coisas. Vamos imaginar que a gente tem uma energia de foco de 100%. E eu visualizei o meu cachorro, a minha casa, a minha carreira, o meu corpo dos sonhos, o meu carro dos sonhos, então eu coloquei 20% de energia em cada uma dessas imagens. Então eu tenho 20% de resultado em cada uma delas. Então é importante sim esse cenário geral porque eu também faço, eu digo, o nosso combo de sonhos, mas eu orientaria a pelo menos uma vez por dia estar focado naquilo que realmente é o mais importante nesse momento que vai desencadear a energia necessária para todo o restante. Exemplo, meu caso. No meu caso, eu precisava emagrecer depois que eu cocriei minha prosperidade e eu precisava um relacionamento dos sonhos, além de crescer mais ainda, lançar um livro, um novo curso e tudo mais. Então o que eu percebi? A minha emoção predominante, aonde que ela mais estava prejudicada? No relacionamento. Porque eu decidi que eu queria ter, então aquilo me fazer sofrer. Porque eu queria ter um relacionamento como eu já contei. Então o que eu foquei? Eu fico mais triste porque eu estou acima do peso ou porque eu estou sozinha? Porque eu estou sozinha. Então estar com alguém era mais importante do que ser magra, do que emagrecer, do que meu livro, do que... Então eu percebia que essa emoção, ela me estabilizaria para todas as demais. Então você pode... É o teu mapa. Por exemplo, lá atrás, o que era mais importante? Alma gêmea, emagrecer ou dinheiro? Dinheiro? Então as outras não estavam nem aí. Então eu foquei no dinheiro. Então nesse momento o que eu fiz? Eu foquei no relacionamento, estabilizei esse pilar e logo o que eu fiz foi começar a trabalhar com os outros pilares. Então eu coloquei 100% de todas as minhas limpezas, minha dedicação, o meu foco, toda a minha ação para realmente sintonizar a minha alma gêmea. Que era o meu processo de me curar, me tornar quem eu queria ter ao meu lado o mais rápido possível. E depois eu fui trabalhando os outros pilares. Mas eu nunca deixei de imaginar o quadro geral dos sonhos. Então o ideal seria você continuar imaginando o teu combo dos sonhos, mas você colocar energia focada naquilo que nesse momento é o mais importante para estabilizar todos os outros setores. E aí você que vai saber se é saúde, se é emprego. E aí você fazer uma visualização é como se fosse fazer um ritual específico para aquele pilar da tua vida. Como por exemplo, eu estou lançando um livro novo, né? Então eu tenho vários sonhos nesse momento, mas um foco principal é o lançamento do meu livro. Então todas as noites eu tenho meu combo de sonhos, mas eu também tenho um foco que é esse livro chegando em milhares de pessoas, se tornando o livro mais vendido do Brasil, se tornando um best-seller. Então todos os dias eu estou, né? Há muitos meses focando realmente a minha energia no lançamento do livro. É como se eu estivesse magnetizando pessoas que vão sintonizar com a leitura, com a compra dele e ele vendendo, as pessoas comprando. E eu me torno o livro mais vendido que é o meu foco, o meu desejo nesse momento. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti